Qual o impacto do uso da palavra não para a criança autista? Não, não ele é reforçador para a criança autista, não só para a criança autista, mas para qualquer criança, mas principalmente para a criança autista. Porque quando ela está fazendo uma atividade, pode ser adequada ou inadequada, e você fala não, não significa pare, mas ela não faz essa leitura que eu e vocês fazemos. Se você falar assim, professora, para, eu vou parar, mas eu vou perguntar por quê. Não é assim que nós fazemos? Mas eu sei perguntar por quê. Professora, a senhora devia olhar para cá, eu falo por quê. Eu até olho, mas eu tenho que perguntar por quê. Mas eu sei como agir. Nós, pessoas típicas, sabemos como nos posicionar diante de um não. A criança autista, não. Não. Então, quando ela vê assim, não faça isso. Não faça. Isso reforça aquela atividade que muitas vezes é prejudicial ao desenvolvimento dessa criança. Então, o que nós temos que fazer? Mudar o foco. Nós podemos dizer um não de outra forma. A criança vai pegar o vaso que está aqui atrás. Eu digo, que tal você pegar essa caixa? Que tal você pegar essa caixa? Mas você sempre tem que mostrar algo que seja mais atrativo do que aquilo que ela ia pegar. Então, nós, pais, precisamos ter essas sutilezas na educação dos nossos filhos autistas. Ai, mas professora, eu não tenho um laudo. Não precisa de um laudo para você atender de uma forma correta, exata, pensando na melhoria do desenvolvimento do seu filho. Às vezes, os pais têm medo de laudo. Eu falo isso bem claro, porque eu acompanho muitos pais. Ai, mas o laudo vai me dar muita angústia. O laudo deixa a criança com um nome. Em vez dela ter nome, ela é autista. Não. Ela vai continuar tendo nome. Mas eu preciso saber quem ela é para eu saber como atender. Por exemplo, vocês sabem que meu nome é professora Maria do Virgis. Mas se eu fosse, eu tivesse, por exemplo, eu tenho uma doença autoimune. Por que eu quero saber dessa minha doença autoimune? Para que eu possa tratar. Eu não sou considerada um profissional que tenha uma doença autoimune ativa. Mas as pessoas me conhecem também, que eu tenho. Os mais íntimos conhecem que eu tenho autista. Mas o meu nome, mas eu vou fazer um tratamento para que eu possa estar melhor com vocês. Para que eu possa ter uma qualidade de vida melhor. Para isso, eu faço um atamento. E assim é a pessoa autista. Não é para que ela tenha um nome de autista. Mas para que eu defina o caminho que eu vou caminhar com esta pessoa. Caminho. Se eu não sei, eu não sei por onde vai. Por exemplo, se não fosse definido, eu fiquei durante anos procurando um nome para as minhas doenças inflamatórias. E não sabia. Enquanto isso, eu não tinha um medicamento exato. Eu não tinha uma terapia exata para fazer. E assim é com o universo autista. Às vezes eu não quero. Eu tenho dificuldade de entender. Às vezes, famílias. Ah, ele não é. Quando crescer melhora. Não, nenhuma, nenhuma, nenhum nada na vida melhora se eu deixar de lado. Embolora até. Não é assim? Ah, eu não como esse pão, então eu vou deixar de lado. Ele vai embolorar. Não estou dizendo que isso é um exemplo figurado. Mas só para vocês entenderem. Nós precisamos transitar neste universo. E eu falo que o conhecimento vai fazer a diferença. Eu vejo pais que realmente, às vezes, conversam comigo. Pais que eu atendo. Até vou trazer alguns dias pais para conversarem com vocês. O quanto foi importante que em todos esses detalhes que eu pedi para que eles fizessem, os ajustes que eles fizessem no dia a dia dos seus filhos, o quanto aquilo foi fundamental. E esses ajustes, essas pequenas dicas que eu dou, são dicas científicas. Eu não tirei por um acaso do meu senso comum, da minha experiência. Mas sim que a pesquisa avançou, que a pesquisa descobriu sobre as pessoas autistas. Então, para tanto, todas as dicas que eu dou têm um fundo bem claro de pesquisa. Ok? Perfeito, prof. Muito bom. Obrigado pela resposta. Obrigado pela resposta.